O espaço destinado ao público na Câmara de Vereadores ficou lotado. Mulheres de várias instituições de Pato Branco foram acompanhar o debate da criação de uma Secretaria Municipal voltada a elas. De acordo com a diretora da Casa de Apoio Gama, Cleusa Tioqueta, a criação do departamento é indispensável. Nós entendemos que o grande público que tem necessidade de atendimento são mulheres, porque a maioria é mulher. Então, enquanto uma secretaria específica para mulher, eu vejo que políticas públicas que vão atender as reais necessidades desse público, será muito mais fácil de criar, de identificar essas necessidades e trabalhar através dessa secretaria. O vereador Claudemir Zanco foi quem propôs a audiência pública. A noite foi de debate. As mulheres levaram sugestões do que poderia ser feito dentro da secretaria. E nós recebemos aqui várias demandas de saúde, de creche, de empregabilidade, de assistência social. Hoje o município não tem um advogado, por exemplo, para atender uma mulher que foi violentada, agredida ou recentemente separou do marido. Nós não temos isso. Então, se estamos criando uma secretaria, por que não dar essa condição de atendimento direto para as mulheres na secretaria? Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que mais de 4.600 casos de violência doméstica contra a mulher são registrados por mês no Paraná. Em todo o estado, mais de 30 mil mulheres receberam medidas protetivas de urgência do Tribunal de Justiça do Paraná em 2022. O número de feminicídios ou tentativa de feminicídio registrado no estado é alarmante. Dados do Ministério Público do Paraná mostram um aumento de 30% de casos em 2022 em relação ao ano anterior. Em 2019, 211 casos foram registrados. Em 2020, 224 casos. Em 2021, 212 casos. Em 2022, foram 274 notificações. Os números reforçam a importância da criação da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as mulheres. Existe um ciclo que já é muito bem estudado de violência contra a mulher. E uma das formas de ser quebrado esse ciclo é através da profissionalização e da independência financeira dessas mulheres. Isso é uma das formas. Por quê? Através do momento que ela tem essa independência, ela tem mais força para sair desse ciclo que acaba sendo vicioso. Então, nós sabemos que essa é uma das alternativas e cabe à gestão dentro da Secretaria da Mulher poder ampliar através de políticas públicas a profissionalização, o amparo, a preparação profissional dessas mulheres.